Música Mina Meu zagueiro é da hora Meu volante é o cocão Pare não tá sozinho Tem o Felipe Coutinho Lá 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 iá Lá 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 iá lá iá Mais uma vez Mina Meu zagueiro é da hora Meu volante é o cocão Pare não tá sozinho Tem o Felipe Coutinho Lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá Tamo junto, Libertador estou aí Valeu! É meu amigo vascaíno A verdade prevalecendo Hoje a gente teve novidades Com relação ao Mina Na parte da tarde O Iguinho se pronunciou Confirmou que o Mina É do Vascão O Iguinho tem muito Escado ali no Vasco da Gama Desde criança E vão chegar mais três reforços Então quem tá torcendo contra a chupa Aqui a gente não tem porquê mentir A verdade sempre vai prevalecer Além dessa situação envolvendo reforços aí A gente vai falar muito aí Sobre a situação do jogo do Vasco da Gama contra o Grêmio Porque a gente deve ter a maioria dos jogadores ali Do reforços ali aptos a jogar Inclusive dois devem ser titulares aí Que o Vasco contratou recentemente E a gente vai falar muito aí Da situação do fornecedor de material esportivo E vamos falar aí sobre a venda da Vasco SAF Então eu peço por você aí Que está nos assistindo Pra deixar aquele joinha Pra abençoar o nosso trabalho aí Com o seu like Que impulsiona E o YouTube entende aí Que mais vascaínas vão gostar Do nosso trabalho Certo? E dê aquela verificada no sininho de notificação Perfeito, pessoal? Então vamos lá Você que tá torcendo pro Vasco Você que é do bem Quer ver o Vasco da Gama aí nas cabeças Vem comigo Bora lá, pessoal Vasco da Gama e Grêmio O jogo no domingo às 19h Lá na Arena Condá No Oeste de Santa Catarina E o seguinte, né As duas dúvidas pra esta partida São o Adson e o Souza O Adson deve ser poupado aí Pra essa partida Vem sentido uma fadiga muito grande aí Muscular E o Souza readquirindo aquela parte física dele Fazendo treinamento ali Diferenciado Com relação aos outros atletas Já pra ter condições O quanto antes aí De reforçar o Vasco, tá? O Paeiro vai viajar normalmente, tá? Hoje a gente tomou conhecimento disso Graças a Deus o país já vai poder contribuir com o Vasco da Gama A gente já tava até pensando em coisas aí Assim como a situação aí do nosso Coutinho, do Alex e do Emerson Rodrigues Destaco aqui a situação do Coutinho e do Emerson Porque tem tudo pra começar jogando e serem titulares Aí no jogo contra a equipe do Grêmio Perfeito? Grêmio aí do Renato Gaúcho Que tenta a sua segunda vitória consecutiva Aí na competição Pessoal Pessoal O seguinte Situação de fornecedor de material esportivo aí Hoje saiu uma situação que o Vasco poderia estar efetivamente Negociando com a Adidas Certo? Por conta de que o Edmundo ontem fez uma postagem e etc É o seguinte, pessoal A gente tá com uma negociação em curso com a Nike Tá? E quem o viver, verá E aquilo A gente tem que colocar a cabeça no lugar Principalmente o Edmundo ter um pouquinho de responsabilidade Porque a gente tá O maior concorrente da Nike é a Adidas Se a gente solta uma matéria dessa Diz aí porque a Adidas tá fechando aí com o Vasco da Gama E na verdade é um patrocínio pessoal dele Acaba aí atrapalhando a negociação Tá? Mas segundo o GE O Vasco vai receber uma proposta aí da Nike Ainda nesse mês de julho Perfeito? Bom Sobre a situação aí da saída de jogadores aí do Vasco da Gama Hoje a gente tomou conhecimento que o Colo-Colo Que é o Galdames Mas o Colo-Colo não quer pagar o salário todo Da cereja, né? Da cereja do Zé Comé Então o que que acontece? O Vasco teria que arcar ali com a metade do valor ali do Galdames Uma verdadeira vergonha Salário muito alto aí do Galdames E outro jogador que recebeu proposta de clubes de Série B Foi o goleiro Koehler, né? Que tem contrato com o Vasco da Gama Até dezembro que tá emprestado aí junto ao Internacional Então essa barca promete aí ser grande Bom Sobre a situação aí de venda aí do Vasco, né? As coisas estão caminhando aí pra situação do dono do Chelsea A gente teve novidades ainda hoje aí Que tem reunião já agendada nos próximos dias Já pra ir tocando aquela situação lá do processo de doidá-lens, né? Tudo isso aí acontecendo, perfeito? Mas a grande notícia hoje do dia Foi essa aqui que eu vou colocar, né? A gente... Nosso canal foi o primeiro Nosso irmão Heitor que faz live com a gente na parte da noite Foi o primeiro a falar do interesse do Vasco da Gama aí pelo Mina Tá? Verdade, prevalecendo Hoje o Euriquinho, né? Uma pessoa que tem grande entrada aí no Vasco da Gama Falou que o Mina é do Vascão E se apresenta aí nos próximos dias E além disso vem mais três reforços aí De dois a três reforços pro Vasco da Gama aí Então vamos ver aqui o que o Euriquinho falou? Vamos lá, vamos colocar aqui pra rapaziada ver Mina no Vasco Resenha com o Eurico de número 57 no ar Mina deve ser anunciada nos próximos dias como novo reforço do Vasco Grande reforço O Vasco precisa muito de um reforço de peso pra nossa zaga Jogador alto, forte Tem experiência na Europa Experiência em seleção Vai ajudar muito o Vasco E vem mais por aí Parece que o Vasco vai apresentar aí mais dois ou três reforços importantes Nessa janela O Coutinho estando no Vasco ajuda muito Atletas começam a ficar empolgados com a condição de vir jogar no Vasco Com o Coutinho jogando aqui As coisas estão começando a melhorar Novos rumos Vamos firmes Que esse ano vem coisa boa pra nossa torcida Vamos agora pra próxima fase da Copa do Brasil Jogo com o Grêmio no final de semana Enquanto isso, diretoria trabalhando duro Firme Pra reforçar o time E pra realmente a gente brigar por coisa grande esse ano Vai dar tudo certo Saudações Vascaínas Vamos pras perguntas nos stories Então tá aí o Euriquim confirmando aí a contratação aí Domina Mina é do Vasco Né? Jogador deve chegar aí nos próximos dias A gente falou aqui, né? Agora chupa Você que fica torcendo contra Que fica falando que é fake news Fake news, fake news Cambada de retardado Chupa E vem mais crês aí Aqui ninguém tá brincando de fazer conteúdo Né? E o Pegrinho não tá brincando de administrar o Vasco Só não vai ter vagabundagem Igual teve com esses pilancres Da 771 Não vai chegar jogador aqui superfaturado Ninguém vai entrar em leilão A parada aqui é com responsabilidade O Euriquim Assim como ele cravou a situação do Felipe Coutinho Né? Vira falar Travou a situação Aí domina É Graças a Deus Essa situação Indo aí pra frente A gente deve ter chegado de mais um zagueiro Mais um jogador aí Se pintar oportunidade Pro meio campo E com certeza Um ali pra jogar do lado do Vejete ali Certo? Muito se fala do Bayern Né? Então quem viver verá Chupa Agora é um novo momento O torcedor do Vasco de bem Íntegro Né? O torcedor do Vasco O torcedor do Vasco íntegro O que que ele porra botou na cabeça? Cara Eu vou ajudar o Vasco da Gama Porque o Pedrinho tá fazendo uma boa administração Porque entregaram o Vasco saqueado A 777 E o último presidente do Vasco aí Assaltou o Vasco da Gama Então na parte da manhã A situação do sócio torcedor que era 54.526 Já é 54.879 Agora na parte da tarde Entrou quase 400 a mais Tá? Tá aí o pessoal entendendo Invistam no Vasco da Gama Se torne sócio Invistam no Vasco da Gama Porque o teu dinheiro Tá sendo usado aí Pra pagar o Coutinho Pra trazer o Mina Entre outros jogadores Que eu tenho certeza Que vão chegar aqui E vão ajudar muito O Vasco da Gama Perfeito? Muito obrigado pela atenção O Vasco neles A verdade prevalecerá Atura ou surta Tá? E você que se acostumou A ver o Vasco da Gama aí Como Tendo um tratamento de time pequeno Vai torcer pro Flamengo Vai Aqui o Vasco da Gama É pra quem Simplesmente ama Pra quem Tem certeza que o Vasco Vai fazer coisas extraordinárias Esse ano E a gente vai chegar ali Se Deus quiser Numa competição internacional Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau